Oi, tudo certo? Quem deixar o like nesse vídeo agora, só que tem que ser agora, vai ganhar uma carta lendária grátis no baú de madeira! Lu é seu maluca! Então galera, hoje eu trago pro canal um vídeo reagindo a minha namorada jogando Clash Royale. Sério, tô colocando meu namoro em risco porque olha, eu não vou me segurar nas palavras se ela jogar noob, se eu ver que foi noob. Eu vou falar, façam suas apostas, vocês acham que minha namorada joga bem? Só que antes, se você é novo aqui no canal e tá me vendo essa cara feia aqui pela primeira vez, não só demorou, como demorasse pra apertar no botão de se inscrever agora! Vai, te dou 3 segundos. Já apertou? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash Royale. E pra fazer essa análise, pra reagir a minha namorada jogando Clash Royale, eu preciso de um utensílio muito importante. Agora sim, agora eu tô pronto. Vou fazer uma batalha, eu tô até nervosa porque faz tempo que eu não jogo, mas então gente... Se eu passar vergonha, por favor, não fiquem rindo de mim porque... Olha, se tu passar vergonha, eu vou rir, eu vou rir. Então vamos lá. Ela encontrou o Team One Pilled... Contra o Gendione Pillow, sei lá o que é isso. É, nem eu consegui falar o nome. Ai, vamos lá. O deck dela, galera, eu que indiquei pra ela. Na verdade eu fiz umas alterações. Eu até tive que perder uns troféus porque eu só tava pegando gente de nível 8 e 9. O que que ela vai fazer? O que que ela vai fazer pra parar esse balão de horda de servos? Bruxa, isso, isso. Até que ela não jogou mal, até que ela não jogou mal. Esse balão vai explodir, hein? Esse balão eu tô vendo que ele vai dar uma explosão, hein? Ixi, a explosão do balão tira muito. Corredor dela, nível 4 e o cara não tá fazendo nada. Porque eu confesso, eu não tenho muita paciência. Nem eu tenho paciência. Eu tô nervosa e já me irrita e não quero mais jogar. Caramba, caramba. Quase que ela perdeu a torre. Vamos lá. Jogou o gigante muito avançado, né? Não, não, não. Jogou esse gigante muito avançado. Tinha que ter jogado mais atrás, né? A gente também joga Clash, galera. É isso aí. Esse gigante dela, nível 5, vai conseguir levar a torre. Isso aí. Ela assiste o canal Clashmore. Agora vamos defender esse negócio. Ela ficou feliz. É isso aí. Quem não fica feliz vencendo? Não, não é tão bom. Não é tão ruim, meu amor. Bola de fogo, bola de fogo. Bola de fogo, logo. Bola de fogo. Bora, vai. Nossa senhora. Ela levou minha torre, tá defendendo. Nubi. Esse gigante dele. Nossa, às vezes eu não... Jogou a bola de fogo. Eu me irrito com esses elixiros, porque eles demoram um milhão de anos pra carregar. Eu não tenho paciência pra isso. Tem que ter paciência, meu amorzinho. Só espero que ela não ache ruim. Eu chamo dela de noob. Isso. Representa. Manda chorinho. Manda chorinho. Manda chorinho. Vamos ver o que que eu vou fazer aqui. O que que ele vai fazer pra parar o corredor? Entrou com peca e corredor. Era pra ter jogado a mini peca na frente do corredor, pro corredor empurrar a mini peca. Mas até que tá bom. Cara, o inimigo não vai fazer nada. Ah, levei a segunda torre, galera. Ele caiu. Não tô acreditando nada, porque eu ia muito ruim. Ele não vai fazer nada. Não se defendeu. Que loucura é essa? Ah, agora é o dobro de elixir. Agora vai. É isso aí. A gente leva essa torre do rei. O dobro de elixir, o bagulho fica doido. O cara também é meio lento, parece. Acho que ele é mais lento. O cara também é meio lento. Só um pouquinho. Não defender o seu ataque. Só um pouquinho. O cara é meio lento. Muito engraçado, né? Vou chutar. Vamos ver se eu... Ela vai chutar. Chutou. É gol. Chutou no ângulo. Valkyria. Tá querendo de qualquer jeito. Era pra ter jogado a Valkyria bem no meio. Valkyria é quarta giro. Deixa eu me concentrar aqui. Cara, esse balão nível 3... Não, 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 não. 30 segundos. Consegui defender. 30 segundos. Nível 7 versus nível 7. Consegui. Ai, agora... Ai, o que vai fazer? Bola de fogo? Isso, bola de fogo. Agora ela jogou bola de fogo rápido. Ela assistiu canal Clash Boy, galera. É o meu primeiro vídeo reagindo. Que bizarro. Que bizarro. Levou. Levou, levou. Agora é três coroas. Ela vai dar três coroas. Vai dar três coroas. O cara não vai conseguir segurar esse combo pesado. Não vai conseguir segurar. Mandou muito bem, mandou muito bem. Tá mandando até uma coceira. Venceu. Mandou bem, mandou bem. Não tô acreditando que eu ganhei essa batalha. É sério. Eu perdi vários anos testando aqui um deck. Nem eu tô acreditando. Deu certo. Deu certo. Então vamos pra segunda batalha. Vamos ver. É duas. É duas batalhas. Eu vou ter essa sorte que eu tive na primeira. Galera, deixem aí nos comentários dicas de vídeo, de jogos que vocês querem que eu traga. Traz mais Clash Royale. Eu sei que eu não sou nenhuma expert, mas a gente pode tentar. Isso eu sei. Isso eu sei que tu não é expert. Não me bate. Não me bate. Segunda batalha rolando. Agora ela encontrou o Sepigu 90. Se tu ganhar essa batalha aí eu... É, se tu ganhar essa... Encerra esse vídeo. Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz porque... Vamos. Ela vai ganhar, galera. Ela vai ganhar. Porque eu já vi. Na verdade, eu que editei esse vídeo. Só que eu tô reagindo ao vivo junto com vocês nos mínimos detalhes. Arqueiras. Goblins. Não foi muito bom. 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 Ela deveria ter jogado um gigante bem recuado e formando um combo... Ah! Ah, Jenny. Eu não sei porque eu botei Jenny, mas eu gosto desse nome. Eu sei porque ela colocou Jenny. Foi por causa do... Qual é aquela série? Gente, as minhas defesas... Eu sei que elas não são as melhores, mas... Eu tento... Jesse Pinkman. Ah, ele jogou um golem. O que é isso aqui? Era namorado do Jesse Pinkman. Quem sabe o nome da série. Deixa aí nos comentários. Nossa, me deu um branco agora. Nossa, esse gigante vai... Nossa, o gigante foi estuprado. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, 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 não. Eu não sei o que eu faço. Tô nervoso. Entrou agora com um corredor. Empolguei na primeira batalha que eu ganhei. Porque agora que ele jogou a horda de servos, ele não vai ter muita carta pra parar esse corredor dela. Vamos jogar uma bola de fogo nesse servo danados. Bola de fogo nos servos danados. Levaria o Mihaly. Que bizarro. Ela perdeu a torre, cara. Perdeu a torre. O cara é nível 6. Um nível a menos. Ela tem a vantagem. Eu vou jogar uma gigante. Calma aí, deixa eu carregar esses elixir que eu também botava aqui. Isso, agora ela vai formar um combo. Agora ela tá... O que a gente vai fazer, gente? Tá mandando bem. Tá indo. Corredor, corredor. Segura esse corredor. Segura esse corredor. Ai, veio o corredor, Marvão? Não, não. Não, mas até que tá bom. Até que tá bom. Vê que a gente tá ligada. Mandou bem com os goblins da faquinha. Levaram. Caraca. Quase que ela conseguiu levar a torre. Quase. Foi por pouco. É, eu também tenho raiva. Eu também tenho raiva. Eu defendo isso aqui, meu Deus. É muito engraçado reagir os outros jogando, cara. É muito engraçado. Esses servos, eu não gosto deles. Bah, eu também não gosto de servos. Ela conseguiu segurar. Será que vai conseguir... Bola de fogo. Vai, bola de fogo. Bola de fogo. Isso, isso, isso. Ela mandou bem. Mandou bem. Ela apareceu. Ela apareceu, agora vai. Nossa senhora. Segura. Segura esse corredor. Eu tenho que levar aquela torre. Levar aquela torre, meu Deus. Cara, goblins da faquinha pra segurar a corredor é muito bom. Não, ele vai levar aquela torre. Isso, agora ela entrou com Pek e Valkyria. Agora vai dar bom. O inimigo tá desesperado. Joga flechas na torre do rei. Esse inimigo é noob. Esse inimigo é noob. Não, joguei a carta errada. Ela jogou a carta errada, mas vai dar bom. Olha só. Ela vai vencer e nem sabe que vai vencer. Venceu. Caraca, caraca. Minha namorada joga muito. Joga muito. Assiste o canal Clash War. Ela assiste. Duas batalhas, duas vitórias. É isso aí. Eu ia perder. Mas eu nem sei dizer como, mas eu consegui. Acabou que essas duas batalhas foram muito engraçadas. Foi uma disputa pra saber qual foi mais noob. Se ela ou os inimigos. Acabou que a segunda batalha nem ela acreditou que conseguiu vencer. Espero que tenham curtido esse vídeo. E se você ainda não conhece o canal da minha namorada, eu tô deixando o link do canal aqui na descrição. Falta muito pouco pra ela chegar em 100 mil inscritos. Então se inscreve lá. Porque lá em breve vai rolar muita zoeira. E é claro, tudo no estilo claro, claro. Tamo junto família. Não esquece de contribuir com o seu like. E é nóis. Falou. Quem assiste o canal Clash War. É foda. E é foda.